A cidade de Três Corações foi escolhida para sediar a quinta etapa da Copa de Marcha do Sul de Minas. Muita qualidade em pista, disputa acirrada nas diversas categorias e a presença de criadores e expositores do Sul de Minas e de outras regiões. Na organização, conhecido Chico da Venda, figura popular na raça, que montou uma bela festa para receber os convidados. Acompanhe! Sou de Minas, berço da raça Mangalarga Marchador, sinônimo de qualidade e quantidade. 152 marchadores entraram para a pista do Chico da Venda, na rodovia Fernão Dias, em Três Corações. Casa cheia para ver a tropa selecionada para o evento. Na pista, marcha batida e marcha picada. Categorias com até 10 animais. O sangue do Sul de Minas predominou, mas São Paulo e Rio de Janeiro também prestigiaram. Quem ficou com a responsabilidade foi o árbitro Roberto Ribas. Toda exposição, toda Copa de Marcha só tem bicho bom. Realmente é muito bom trabalhar aqui, porque você tem material para trabalhar. Muito legal. E para ele, a Copa teve um significado mais que especial. Parece a primeira vez que eu estou indo jogar, 15 anos atrás. Eu tive um acidente, fiquei um ano e meio parado, né? E essa é a primeira vez que eu estou jogando de volta, montado, né? E por azar meu, 150 animais. Mas, graças a Deus, eu estou me dando bem fisicamente. Então, realmente é uma emoção muito grande, porque a gente vive o Mangalarga Marchador, é uma paixão muito grande. Então, se você voltar a montar e jogar animais na marcha, não tem preço. Especial também para Diogo, que trouxe a tropa do ar às porteiras de tábua. O Sul de Minas é o berço e eu creio que ainda continua sendo a região mais forte, onde você encontra ainda os melhores animais. É óbvio que os cavalos do Sul de Minas, a raça, o sangue, já disseminou pelo Brasil inteiro. Mas, eu acho que é energia, entendeu? A energia aqui da terra do Sul de Minas faz o bichinho marchar. Sangue bom entre os cavalos, sangue bom também entre os criadores e apresentadores. Olha só o Elisandro, o criador de Campo Belo, é quem apresenta toda a tropa do Aras Mococa. O cavalo mexe com a gente, é uma paixão. Então, o dia que eu não ando a cavalo, eu fico doente. Eu tenho que ir para a fazenda todo dia andar a cavalo. E toda a exposição, quem apresenta esses animais? Sou eu mesmo. Eu que domo os animais na fazenda e apresento todos. Hélio veio de Jundiaí, São Paulo, trazer os animais exclusivos para a marcha picada. Com uma dobradinha e um campeonato, vai voltar para casa feliz. Uma ótima festa. O nosso amigo Chico aí da venda nos proporcionou um dia de alegria. E a gente teve a sorte, nos dois últimos campeonatos de marcha picada, levar uma dobradinha com o campeão em reservado. E agora, com a animal dora cristal, sendo campeão de égua, da égua categoria. As crianças não ficaram de fora. Na beira da pista, elas estavam atentas. Olha essa turminha do Aras Vardinha. Toda uniformizada. Por que você gosta, então, do cavalo? Ah, porque desde pequeno eu ganhei um e eu comecei a gostar. E aí, desde então, você sempre participa das exposições, das copas? Aham. O último evento do ano foi organizado pelo Chico da Venda, anfitrião e presidente do Núcleo do Sul de Minas. A gente fica tão feliz, né? Estamos terminando o ano. Eu acho que é o último do ano. Vai ser até um presente de Natal nesse número expressivo que teve, né? 152 animais. Eu acho que agrega aí o ponto, né? Nós estamos aqui no Sul de Minas, está perto de Belo Horizonte, Rio, São Paulo. Nós estamos no meio aqui. Então, acho que isso tudo ajuda, né? Só sucesso, alegria. Um presente, para mim, de Natal, melhor que eu tive. O dia quente ficou para trás. Quando a noite chegou, os melhores animais entraram na pista. E ao final da Copa de Marcha do Sul de Minas, os grandes campeões. O campeão dos campeões de marcha foi o cavalo Lança-Chama de São Lourenço. O reservado, Neutro E.A.O. A campeã das campeãs foi Comitiva. E a reservada, Carina do Cônego Vitor. E a reservada, Carina do Cônego Vitor. E a reservada, Carina do Cômeiro, 1979, o soberano e o que a gente tem! E a reservada, carina do Cônego Vitor. E o c pentruион vitor, né? E a reservada. Obrigado.